Música Queridos filhos, não vos enganeis, com as coisas que muitos dizem, trazer alegria e felicidade. Como é, no caso, o carnaval. Queridos filhos, o carnaval é uma festa diabólica, quem participa deste tipo de festa, está dando uma boa ajuda, a Satanás. Se quiser diz um conselho meu, vos digo, não participeis deste tipo de festa, pois é uma festa em que Satanás, se faz presente, do princípio ao fim. Se soubésseis o que poderia acontecer-vos, indo ao carnaval, nunca mais iríeis. Queridos filhos, cuidai, da vossa vida espiritual, e não permitais que Satanás vos engane. Renunciei ao pecado. Fugi de todos os lugares, onde a vossa dignidade, é profanada. Dizei a todos, que o Senhor está contristado, por causa de tantos erros, e de tantos pecados, que se cometem. Peço-vos que não participeis do carnaval. Se amais verdadeiramente ao Senhor, não sejais desobedientes. Os que participam do carnaval, ofendem muito a Deus, nosso Senhor. Tende coragem. Renuncia-a para o vosso próprio bem. Não quero forçar-vos, mas sou a vossa mãe, e digo-vos, que Deus vos pedirá contas, de tudo o que fazeis neste mundo. O demônio, vos destruiu completamente, levando-vos a uma triste cegueira espiritual. Repito-vos, tende cuidado. Ainda aqueles, que não escutam a minha voz, pois Deus, não poupará, suas almas do castigo. Rezai. Sede somente do Senhor. Não podeis servir a Deus, e ao demônio. Para onde quereis ir? Queridos filhos, em vossas orações, lembrai-vos daqueles que já morreram, pois muitas almas, estão sofrendo, por não terem, quem faça orações por elas. Há filhos não entendidos, que não acreditam, na existência do inferno. Os que têm este pensamento, estão enganados. O inferno existe, meus filhos, e muitos dos que já morreram, estão lá, porque não acreditaram, em sua existência. Se cada um de vós, parasse um pouco para pensar, o que é o inferno, haveria muitas conversões. Ficai em paz. Para desagravar o Senhor, ao menos um pouco, dos ultrajes, que lhes são feitos durante o carnaval. Os santos, aplicavam-se nesses dias do carnaval, de modo especial, ao recolhimento, a oração, a penitência e, multiplicavam, os atos de amor, para com Jesus e sua mãe Maria. Procuremos imitar estes exemplos, e se mais não pudermos fazer, visitemos muitas vezes, o Santíssimo Sacramento, e fiquemos certos, de que Jesus Cristo, no ouro remunerará, com muitas graças. Amém. 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 Amém.